Relaxa a sua coluna, o rim, isso, vira, vira, vira para cá, isso, mais unido a batata da perna no cavalo, empresta a cintura para o cavalo, isso, gruta na cela aí, aí vai. Está vendo aí, João, com uma elementar em dezembro em Tatuí? Sossegado, a mão interna olhando para mim e sempre, dá para brincar, sossegado.